Aos oficiais de registro civil das pessoas naturais fica vedada a manutenção de livro de transporte de anotações e averbações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 10. Aos oficiais de registro civil das pessoas naturais fica facultada a manutenção de livro de transporte de anotações e averbações, com as respectivas remissões aos assentos, em continuidade. 5.